E aí pessoal, voltei com mais um vídeo e agora o time da vez é o Internacional de Porto Alegre Vamos conferir o elenco Então o Internacional vem com William Wellington e Rodrigo Dourado Vamos fazer um clássico com o Corinthians Que está com um uniforme novo De comemoração ao Mundial de Clubes da FIFA de 2000 E vamos fazer jogar na Arena Palestra No campo do Palmeiras Vamos lá? Bem amigos da Rede Globo Daqui a pouquinho os jogadores vêm aí E vamos terem todas as suas emoções É sempre um grande espetáculo Vamos começar com o Tino Marcos Tino Marcos é aí com o Tino de Bularco Se acompanhou o dia inteiro com os últimos treinamentos Chega em cima para decidir, né Estilo? Exatamente Galvão Sem mistérios dessa vez O técnico com bastante antecedência Anunciou que ela vai jogar hoje No esquema de 4-4-2 Galvão E vamos da Alex Vamos da gente para Neumar Neumar Lança para Eduardo Sasha Parabéns Tocou atrás Tocou errado Shake Jadson Tocou para Guerreiro Vai sair cara cara O goleiro Vai sair cara O goleiro O goleiro Saiu E gol Gol do Corinthians Rapaz Corinthians aqui É Bora, bora Bora Corinthians aqui é Passador Alessandro Alec Fábio Santos Guerreiro Aí é o cara Esse é o cara É Apertão Com o Pajás Que pedido Júlio Se é você que ainda não curtiu a nossa página no Facebook É só acessar GeoMatrix Ou Bomba Pet Oficial E você Você que também tem o seu perfil no Youtube E se inscreve no nosso canal Porque assim que tiver vídeo novo você será avisado por perder nenhum detalhe dos lançamentos do Bomba Pet Eita 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 Não De novo não Eita Vai ser um sacolo GOOOOOOOL Mas é se ele recebeu o fake Olha só como passa Isso é o forte do futebol dele Mostra que ele está em forma A velocidade foi E olhou e tocou E disse para mim E tocou e botou para dentro do gol Deve estar vivendo um momento muito especial Porque foi muito dura a parada para ele de 2010 para cá Mostra a forma Arrancada Posição Olhou Partiu Passou o pé em cima da bola Bateu bem de pé na esquerda Bateu bem de pé na esquerda Tá absolutamente em forma Absolutamente em forma Joga em qualquer time do mundo Aí arrancada pela esquerda Aí Belíssimo gol NILMAR 2x0 Agora eu não vou ver o que ele dá O que ele faz 2x0 NILMAR Defende Bateu Cássio defende duas bolas Não 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 Paulo do Guerreiro não Ele é do trabalho Ele é do Paulo do Guerreiro Pode estar segurado embora para o jornal e para o meu oficiário todo dia Olha, eu acho que isso é muito mais falta de respeito, né Galvão Ah, e outra coisa também, Galvão Não vai banchar Paulo do Guerreiro sozinho não Nesse ambiente conturbado é muito difícil Ter tranquilidade para poder 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 Oito deixou o cara sozinho, é gol A gente vê que as coisas andam meio destrambelhadas E bate bem para o gol, hein Eita, de adição na cobrança, hein? De adição Bateu direto para o gol Desvia na barreira A bola vai ter uma linha de fundo E é escanteio Olha o cruzamento na área Pode, Alessandro, pode, Alessandro Girou na esquerda, recebe Eita, ele foi na bola Lateral para o Internacional, isso Deu nem mais de cabeça Tá fora Você que é torcedor do Internacional Qualquer informação sobre o Inter Em relação a elenco Ou alguns detalhes sobre o uniforme Você pode deixar aí nos comentários O vídeo que a gente estará lendo E possivelmente corrigindo alguma falha Algum detalhe aí que ficou Isso é percebido com a galera da produção É importante a participação de todos os partidos do show Sai o melhor possível E agrade a todas as nossas torcidas Interessante, eu tô com uma média aqui A cada versão Com a ajuda dos fãs É corrigido erros de versões anteriores Suponho Suponho que vocês encontrem algum erro nessa versão Quando sair a versão 9 Eita Tira Quando sair a versão 9 Esse erro possivelmente será corrigido O técnico Eita A história dele merece respeito E o nosso querido bom gente O futebol mais atualizado no Xbox O único Série A e Série B completa A equipe crescendo de contobada É muito difícil Ter tranquilidade Pra poder exercer seu trabalho Acompanhando um pouquinho de longe A gente vê que as coisas Andam meio destrambelhadas Abriu o lance Ainda ele Ainda ele Juntou! Fica fora! O MC não substituição, entrou em 3x Sai jogando errado, Alanguis Nossa, Ever Poupadinho Vardo vai ter ocupado da Alessandra Viu, passando no lugar Satcha Velha bola atrás de Wilson Mel Eu vou para Neumar Coloca Alex Nico Freitas Emerson Sheik Vem ele para Hernando Fica aí olhando com o da Alessandra Trabalho pela direita Toca para Alex Que toca para Neumar Que toca para Eduardo Satch Toca errado Jairson sozinho Erreiro Fica na bola Fica na bola 2 para o Corinthians a 0 para o Internacional Direto Sai jogando Tô super bom a Petriui O árbitro marca a falta ali Foi falta ou não? Foi, entrou empurrando Falta bem marcada Edu Draceno entrou aí no Corinthians no lugar do Gil Fira essa bola Tira! Vai deixar o Anderson para a bola de cabeça Fica muito claro né Edinho O jogo dele se fecha E sai com 3 É rápido Porra Hever Exatamente E o futebol hoje em dia é velocidade É se fechar e sair em velocidade Tá se fechando E sai em velocidade Tá fazendo isso muito bem Eita Vai tocando Elias Sai jogando Passou Elias Eita mano Passou mano Fica Guerreiro Cuidado com o Guerreiro E termina o jogo Pessoal Infelizmente aí torcedores colorados Não conseguem vencer o Corinthians Uma pena Mas você pode tentar em casa Super bom a Petriui isso Até o próximo vídeo Com o time do Grêmio